Gostava a ter aqui a confidenciar com a Helena apenas uma nota, que era o seguinte, é que este diálogo tem que abranger não apenas as pessoas que prefiram as diversas confissões religiosas, tem que abranger também os não-crentes. Aliás, não acha de ser curioso que depois do João Paulo II ter promovido o primeiro encontro de Assis, depois do Bento XVI, quando promoveu o encontro de Assis, incluiu também não-crentes, nomeadamente, uma pessoa da linguística, a Júlia Cristela, que estava bem que aderiu também ao mesmo tempo, não só porque, nada, as competências profissionais da Helena da Alentina e o facto de ela também, como digo, ter estado ligada a esta iniciativa para a cidade. E por isto, a palavra a Helena da Alentina. Eu vou propor algo, se calhar, muito pessoal, seria de querer, eu penso que também, agradeço ao objetivo, não diretamente na linha de diálogo interreligioso, e portanto trago notas um pouco esparsas, coisas que nem sequer vou propor fazer uma síntese, portanto vou pressuponho que a seleção destes elementos que eu vou evocar por si só, poderão iniciar uma síntese, e aí cada um com mais dados poderá, então, fazer, e com certeza com muito mais, maior riqueza do que aquela que eu aqui procurasse alcançar. Um dos elementos que já me procurou é olhar para esta formulação de misericórdia e diálogos chamados à coragem de dialogar olhos nos olhos, um dos elementos, dizia eu, é esta metáfora do olhar, do que a diretora Matisse também já fez, já pôs em destaque, estes olhos nos olhos, portanto, aplicado ao diálogo fraterno, ao diálogo misericórdia e diálogo de hoje. E o diálogo olhos nos olhos como um exercício de coragem. A evocação simbólica desta formulação, olhos nos olhos, entre nós no Ocidente, prende-se com a frontalidade, com o desassombre, e olhos nos olhos também pode ser dito como frente a frente. Nesse sentido, intensifica a representação associada à coragem. A coragem dos olhos nos olhos comporta este fortíssimo apelo à audácia da relação. e expressões como esta, como perceberão, eu peguei na expressão, é um auxiliar perigo precioso para começar, é que nos decorremos tão frequentemente, comportam representações simbólicas, que são construídas cultural, linguisticamente, e é que vale a pena voltar quando, em alguma situação particular, nós queremos redescobrir. E esta parece-se uma situação dessas, particular, para voltarmos a dar importância ao simbólico, à enunciação, aquilo que é a nossa formulação, do nosso ensejo, da nossa visão do mundo. Bom, e falando nisso, portanto, falando do olhar, eu começaria por trazer um dado incontornável, que é a necessidade que nós humanamente temos no rosto. e traz um facto, enfim, que alguns saberão, se não todos, que o bebê, quando nasce-se, tem um ângulo, alcance de visão imitado, e que corresponde, aproximadamente, a 25 minutos. E, não sei se, enfim, quem sabe, se saberá, porquê, é que é que é que depois conhece e corresponde, mas, corresponde, nem mais nem menos, que há distância que vai entre, exatamente, a sua posição, o seu rosto, quando está no seio da mãe, da meia, e o rosto da mãe. Portanto, há este imperativo do rosto, que nos constitui, mesmo que seja para decidir sobre a sua exposição, mesmo que seja para o interditar, há esta relevância, esta missão humana, esta relação muito profunda com o rosto. E daí, decorre também o excelente da relação. Portanto, no princípio, é a relação, é a relação como categoria do ser, como disposição aberta, dizem muitos autores. Também, por isso, não é verdade, e ver, quando, voltando à criança, não é verdade, quando achamos que a criança começa a perceber o objeto e só depois estabelece relação com ele. Pelo contrário, surge primeiro o anseio da relação. O Martin Buber, que é o utilizador do personalismo, fala na não e fora de fonte. Portanto, o anseio da relação. Esta ideia de que o princípio está na relação expressa-se ainda de outras formas. Por exemplo, no que diz respeito a aquilo que podemos dizer ser uma linguagem primordial de pobres em objetos, cuja vida se edifica no interior de uma esfera restrita de atos. As unidades linguísticas desta linguagem primordial são palavras-frase. Em explico melhor, portanto, designam em geral a retalidade da relação. Por exemplo, aquilo que nas nossas línguas poderia ser dito como muito bons, em sul, que é um caso, exatamente, que aqui pode ser ilustrativo, prefere-se a palavra-frase que significa literalmente, para nós significará literalmente, o lugar onde alguém grita, mais ou pedido. Portanto, são formas pré-gramaticais, originárias, elementais, de cuja exclusão depois vem a apretar uma multiplicidade de categorias gramaticais, nomeadamente categorias de palavras, conforme nós as entendemos nas nossas línguas, palavras-palavras. Portanto, o que importa não são os produtos da análise ou da reflexão, mas a unidade geral, genomina, original, perdão, e global, geral, que é a relação vivida na sua totalidade. Portanto, podemos dizer que o que é elementar em nós, as nossas impressões, as nossas emoções, é suscitado por processos de relação, pela vivência de um confronto, e por estados relacionais, no fundo, pela experiência dos olhos nos olhos, como são a alguém. Este caráter originalmente relacional, caráter absoluto de relação, dizia-o há pouco, é o que vai constituir esse poder misterioso, representado nos sistemas de crença de muitos povos, e na própria ciência, que também é um sistema de crença. Por exemplo, o hinduísmo humano, a partir do qual se pode chegar ao Brahman, a dinâmica, o poder, a força, no sentido de energia constante, portanto, uma força supersensível e supernatural. Portanto, trata-se de algo a que se atribui o poder místico, portanto, processos relacionais e elementares, grandes acontecimentos de relação, ou comoções elementares, esta formulação, comoções elementares, fui buscá-la também ao Ruba, e que são impulso de vida, impulso de conhecimento. Nós celebrávamos a Igreja Católica, este fim de semana, a festa da Santíssima Trindade, não é? Nesta linha, não é? Vamos entendê-la neste quadro. Bom, pode então ser interessante ter presente, também, por exemplo, falando do rosto, pronto, além do Erwin Nassar, que o rosto é o nosso sinal mais importante, o que também, portanto, me interessa, há uma certa interpretação de Klovitgenstein, que diz que é a relação com que gera o rosto. Portanto, o rosto não é um a priori, a relação com é que confere um rosto ao outro. Portanto, tudo se pode tornar rosto, nesse sentido. No cinema, também, há, pelo menos, um caso de expressão desta centralidade do rosto, o Eisenstein, para ele, o grande plano é o rosto. Portanto, é aquilo que dá uma leitura afetiva a todo o filme. No Coraçado.com, por exemplo, o rosto revela tudo aquilo que é a densidade afetiva do filme. Também, por exemplo, para Doloso, ele diz que não há um grande plano do rosto, porque o rosto é um grande plano. É, em si mesmo, um grande plano. Portanto, o diálogo, olhos nos olhos, a formação desta conferência, é o grande plano da relação. E, portanto, eu, enfim, como estou aqui também, como estou a relacionar o olhar e o rosto, pergunto-me em que é que se funda a misericórdia cristã? Afinal, que é, afinal, o principal recurso que nós temos, com raízes no amor, enquanto sentimento político enraizado na nossa fragilidade. E ocorre um facto incontornável de Deus não ter rosto. A Deus nunca ninguém o viu. Escreve João. Claro, também não sou teóloga, mas intuo que este impulso para a relação olhos nos olhos, que nos acompanha, teve na encarnação uma resposta a esta falta, a este Deus sem rosto. Isto é, na geração de Jesus na história, na encarnação, temos uma resposta a esta falta. Esse facto, portanto, do mistério e da encarnação é a nossa própria descoberta como humanos na história. Não sei se eu cometo aqui alguma heresia, ou pelo menos algum desvio, ou que possa ser alguma ortodoxia teológica dentro da Sagrada, pelo menos, mas a encarnação continua. Penso que, por Jesus, Deus continua a ter um rosto em cada homem, em cada mulher. Nasce-se e manifesta-se em cada um de nós. este é o meu filho muito amado. São palavras que ecoam na vida de cada um de nós, de cada ser humano. Por Jesus, disse-lhe eu há pouco, exatamente por Jesus, é que Jesus inaugurou esta nova evidência, esta nova antropologia, uma antropologia cristã que enquadra a misericórdia como conceito e como prática ativa. O rosto do outro, aquele em quem eu fito os meus olhos, é a manifestação do próprio Deus. É filho de Deus, formulamos nós também. Por isso, quando nos olhamos olhos nos olhos, acontece uma comunicação diferente. Descobrimos que há algo a ser dito. Há um sentido que emerge o Logos. Colocamos-nos de forma nua, inteira, perante o inívio da existência. O diálogo, assim, ganha uma qualidade. Colocamos-nos numa relação eu-tu, que é imediata, em que nada de conceptual existe, nenhum a priori. E é elucidativo disto o que um ex-soldado americano, convertido em pacifista, testemunha num episódio da série Human, eu não sei disso na internet, mas parece-me que passou na National Geographic. Portanto, este soldado americano, então, dizia que numa situação em que se terá, estar de frente a frente com o inimigo, o Ibã, o Afeganistão, dizia, quando olhei Olhos nos Olhos, ele não era um terrorista, era apenas um homem assustado, como eu. Isto é extraordinariamente urgente, penso eu, fala todas as palavras que ele pudesse dizer relativamente a isto. Claro que, claro que aqui, então, a questão do diálogo Olhos nos Olhos é este diálogo, superenvendido, digamos, pela misericórdia, aquele que toma a pessoa na totalidade. Portanto, esse é o olhar amoroso, aquele que vê pessoa inteira, que não assinge, que não fragmenta. o ódio, pelo contrário, ou a falta de amor, incide sob um aspecto da pessoa, não na pessoa inteira. Portanto, amplia esse aspecto, que será, enfim, o óbice, a justificação do ódio, a falta de amor que lhe votamos. e pode ser, enfim, é inimigo, é de uma outra religião, de outra origem, étnica, não vai comigo à bola, faz-me sombra, não é? É esse aspecto fragmentário da pessoa que é sempre o objeto do ódio. Ao contrário do amor, o amor abarca, abarca, olha para a pessoa na totalidade. Portanto, o amor transforma a nossa visão. Se olhamos com o amor e dialogamos olhos nos olhos, temos diante de nós a pessoa na sua totalidade. Claro, contrariamente, sem amor, não vemos a pessoa, só vemos uma parte. Aliás, é isso o ódio, é a negação dessa relação elementar que comecei por falar, em que cada um está inteiro no acolhimento do outro, no mistério da reciprocidade. Portanto, quando a gente diz que o amor é cego, o amor não é cego, óbvio, é cego, de ponto de vista, podemos escrever a... Exatamente, este lugar comum. Exatamente, porque é cego à condição do outro naquilo que mais fundo ele representa. Portanto, como reflexo do amor de Deus ou do rosto de Deus. Esta resposta amorosa ao outro, este acolhimento, o diálogo olhos nos olhos, irrompe do mistério do outro e solicita-nos a partir do mistério. Portanto, só graças à capacidade que temos de relação, deste diálogo olhos nos olhos, é que nós somos capazes de viver no Espírito. O Papa Bento XVI dizia que se não reconhecermos Deus em Cristo e Cristo em cada um, toda a humanidade se resume a um enigma insondável. Então, passando, se calhar, a uma parte mais uma outra órgã de reflexão, mais prática, que desafios isto nos coloca na linha da misericórdia, cujo sentido aprofundamos nesta conferência também, pela mão da proposta do Papa Francisco. Tem quatro pontos em relação a uma procura de reflexos sobre isto. Antes de mais, eu diria, o desafio da misericórdia só se entende numa cultura do encontro. A cultura do encontro que é, aliás, um dos pilares do pontificado do Papa Francisco. Acaba agora de se reunir, foi no dia de três, sonda-feira, no Vaticano, com o grande imã da Universidade de Al-Azhar, no Cairo, e restabelecendo uma coleção que, enfim, estava um pouco comprometida desde 2006, quando ocorreu aquele episódio do discurso de Rata Esbrona do B.16, e, portanto, causou várias reações adversas no mundo islâmico. E esta reunião, portanto, enfim, pode constituir-se adentro de um impulso importante para a paz e para dar força às tendências reformistas do mundo islâmico, onde também sabemos que as correntes com as radicais vão ganhando o terreno. A propósito disto, eu leio um fascínio que está, aliás, na notícia que veio no site do Pastoral da Cultura a respeito do Papa Francisco e que eu acho que devemos considerar fundacional do que seja esta cultura do encontro. Escreve-se, então, Francisco é uma pessoa certa da sua fé e esta certeza torna-o disponível para encontrar seja quem for e ver em cada pessoa e em cada cultura uma possibilidade de enriquecimento antes de uma ameaça. Este modo aberto de conceber a relação com a autoridade é o antídoto mais poderoso para a violência, a suspeita e o ceticismo que estão cada vez mais presentes no mundo. e é um ingrediente necessário para perseguir o bem comum, algo que não se pode construir unilateralmente, mas apenas caminhando em conjunto. portanto, esta cultura do encontro que vem à luz do que aqui é dito em relação ao Papa Francisco e que todos reconhecemos na profunda certeza da sua própria fé que é, afinal, o que o catapulta para esta capacidade de acolher o outro e de ver nele uma possibilidade de enriquecimento e não uma ameaça. Outra deste desafio de uma cultura de um encontro e que eu enuncio que possibilitaremos envolvimento de outra ordem é o que decorre do mundo virtual em que vivemos e que nós assistimos em expansão. devemos reclamar o encontro devemos reclamar a cultura do encontro olhos nos olhos a espiritualidade eucarística aliás é é uma espiritualidade de corpos de presença portanto e há outras virtualidades por aí não é? os exemplos de virtualidade por exemplo a virtualidade de corpo idealizado abstratizado no feminino sobretudo portanto perante isso devemos reclamar o regresso ao corpo ideal ao corpo doente aos corpos que somos portanto devemos reclamar encontros verdadeiros portanto é outra 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 via digamos para pensar a cultura do encontro que me ocorreu também mencionar que mais não fosse em segundo lugar eu referiria o desafio da misericórdia como um exercício de hospitalidade ou de acolhimento mas que vá além da aceitação da tolerância penso que daqui decorre um diálogo ativo comprometido socialmente e politicamente com o outro uma proximidade ao jeito de Jesus e são várias as ocasiões nos encontros de Jesus com os homens e as mulheres do seu tempo em que os olhares se trocam e se detalhem olhares de compaixão por parte de Jesus e trago só o exemplo do episódio do encontro com a Samaritana em que é interessante vermos que Jesus está sentado à beira do poço e é assim sentado que conversa com aquela mulher portanto com o olhar ao mesmo nível olhos nos olhos o que poderia não ser garantido se estivesse de pé e é um momento em que vemos a pedagogia que perpassa estes diálogos uma pedagogia do diálogo que podemos encontrar em Jesus e é uma coisa que parecendo irrisória de sumendos importância é fundamental portanto o olhar nidoado aqui literalmente nesta passagem mas também metaforicamente o Leandro Oliver Martins dizia-se mesmo a capacidade de se colocar no lugar do outro ao nível do outro buscar a sua munividência indagar a sua vida interessar-se e neste episódio como em tantos outros temos Jesus de facto para manifestar esse interesse por aquela mulher indagando a sua vida reconhecendo-a nas suas circunstâncias e a este nível recordemos que o cristianismo de facto nunca foi identitário tem esta vocação de universalista de acolhimento de todos portanto neste sentido as histórias de acolhimento e de diálogo verdadeira inscrição na história são o maior património da igreja é difícil a gente não pensa mas de facto o verdadeiro património da igreja são histórias de acolhimento são as histórias desta inscrição na vida das pessoas nas sociedades modernas o acolhimento de todos implica o diálogo com as realidades decorrem também das novas sociabilidades outras formas de procura interior de indagação espiritual outros percursos muitas vezes assumidamente divergentes do cristianismo gente que se diz não crente e falo da questão o facto é que dos não crentes penso eu que nós recebemos o recentramento do debate sobre Deus portanto o debate de Deus uma vez que por dentro de todos os questionamentos de todos os processos derivas recusas não é por aí por dentro de tudo isto passa a Deus uma vez que o evangelho ilumina as contradições que vivemos por exemplo a cultura nas suas multidas expressões muitas vezes mesmo uma certa icólica de castia de sacralizante ajuda-nos a recentrar o debate a purificar o discurso levam-nos a perguntar salvando-nos daquilo que era que podemos dizer a domesticação de Deus terceiro desafio muito em jeito de notas que eu me disfarça mas será penso eu o perdão como disponibilidade para recomeçar a misericórdia como perdão é algo com alcance futuro portanto de transformação de confiança do outro na história nos seus egoísmos e também tem o alcance passado portanto o perdão abraça o passado resgata-o para o redimensionar em certa medida salvo temos disso maravilhoso exemplo Mandela não é? Nelson Mandela mas também tantos outros cotidianos e anónimos Gandhi exatamente o Gandhi trata-se da possibilidade de uma outra forma de comunhão que não passa pela negociação nem pelo consenso espante-se podemos comunicar sem consenso penso que nos tempos que correm por exemplo na Europa e como dizia o Varoufakis o Yanis Varoufakis dizia a Europa foi unida sobre diferentes línguas e culturas e foi entretanto dividida pela moeda comum nesta Europa e diante tantos conflitos à escala mundial só faz sentido o apelo à dimensão política do perdão um conceito e uma prática que são afinal resgatados da matriz cristã para se fazer face à lógica deste realismo inolupável da irrefugabilidade sancionária etc só o perdão pode dar futuro desenrodilhar o passado transpor o medo e fazer-vos assumir a coragem de uma outra lógica uma lógica profundamente evangélica ou seja não calculista e uma lógica da abundância ou do sem-de-vida portanto isto é profundamente evangélico dizia porque não temos outra forma mais nobre de transportar a ressurreição se não sob a forma do perdão portanto ressuscitar afinal os vícios que somos todos nós e que precisamos de vida nova bom finalmente outro desafio e que vem na sequência dos outros é o da transformação do nosso olhar a reconstrução do olhar o sabermos dizer que há muita coisa que eu não sei aquilo que enfim o 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 pensou que citando alguém é exatamente não sabemos o suficiente para sermos intolerantes não sabemos de facto o suficiente para sermos intolerantes com as convicções as verdades que privatizamos e refiro naturalmente também a nós igreja exercemos sobre os outros uma violência simbólica fortíssima quando julgamos classificamos quando avaliamos e consequentemente quando excluímos e portanto não dialogamos nesses reproduzimos exatamente os limites da sociedade no tempo de Jesus que tinham a ver com a exclusão a inclusão em função de critérios como enfim a pureza impureza o sagrado profano quem se sentava à mesa quem não se aderava sequer da mesa e fazemos sabendo que Jesus perturba esta lógica anunciando um reino que não tem limites nem fronteiras portanto transformação do olhar como esta esta rejeição do julgamento como absoluto e de facto redunda na exclusão do outro nesta linha é preciso resistir a uma abordagem que está a ser exercida sobre nós e que tende a pormos uns contra os outros e refiro-me por exemplo à lógica das tribos nacionais essa pujança da xenofobia sobretudo na Europa que se propaga como um veneno e que parece imparável e refirmo também ao subsequente reaparecimento das fronteiras com expressão também nesta externalização do fenómeno migratório na Turquia portanto na Europa aliás penso só Portugal e Espanha não registram esta emergência de fenómenos políticos de extrema direita e talvez a razão seja a longevidade das ditaduras de Salazar e de Franco e a presença ainda de alguma memória mas isto também me permitiria abrir uma outra porta que eu me imito a enunciar deve fazer-nos pensar também na forma como os nossos sistemas educativos não estão a proporcionar a construção crítica de um pensamento que recaia sobre o volume da informação as matérias previstas nos programas e ministradas na escola portanto prosseguimos com a educação bancária e sem de facto investir no pensamento crítico e comprometemos a memória comprometemos a capacidade de assumir posições perante certos fenómenos de forma consciente crítica e consequente bom transformar o nosso olhar também implica interpretar o mundo ultrapassando representações tantas vezes atávicas que enviessem o nosso olhar implica portanto ressignificar esta hermonia de que a transformadora passa naturalmente pela linguagem que é uma questão que tem a cara e também implica coragem e dou um exemplo que se passa ao nível do direito internacional e que relato se calhar nem sequer pelos termos mais precisos mas penso que saberei dizê-lo ouviu há alguns dias atrás da ex-secretária de Estado da Defesa atualmente deputada do PSD Mónica Ferro o facto é o seguinte portanto o estatuto de refugiado atualmente vigente remonta à convenção de 1951 portanto a convenção das Nações Unidas relativa ao estatuto dos refugiados e que não se adequa à situação presente de milhões de pessoas em Cuba portanto se não vejamos é refugiado segundo a convenção de 1951 um período de pós-guerra em que tem refugiado toda a pessoa que em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça religial nacionalidade associação a determinado grupo social ou opinião política se encontra fora do seu país de origem e que por causa dos ditos temores não pode ou não quer regressar ao mesmo portanto é refugiado em função da perseguição racial religiosa e política ora não cabem aqui os milhões de pessoas em fuga de espaços de países entretanto inóspitos por causa das secas das grandes mudanças climáticas em curso e de quem poderíamos dizer serem refugiados ambientais uma nova categoria que emerge desses casos se vai dizendo que são migrantes económicos não abrangidos portanto pela convenção de 1958 e portanto sem direito a solicitar asilo isto ouviu eu portanto desta agora deputada do Parlamento e pensamos e eu aqui também questionei então é preciso rouber o estatuto de refugiado mas sabem o que é que ela me respondeu respondeu que atualmente não há condições para isso portanto se se voltasse a este assunto nas Nações Unidas a vontade global seria aliás no sentido inverso portanto de restringir ainda mais o estatuto refugiado portanto ninguém quer ressignificar e ela concluia com a mesma complexidade que a nossa que é melhor ficar assim de momento mas descer ora isto é um caso é um exemplo que eu achei que poderia mostrar esta importância da transformação do olhar da ressignificação portanto tantas vezes como neste problema está mais no nosso olhar daquele olhar pelo que optamos em função de algum tipo de critérios e interesses do que na realidade portanto temos um olhar sequestrado pela parcialidade dos juízos e que nos pode levar como é o caso à ocultação dos outros nos seus direitos elementares portanto na sua condição mais fundo bom e terminaria eu acho que já ultrapassei o tempo que vou aventar mas terminaria com uma referência a um recerto do evangelho da liturgia de há três dias que vai cair assim ah maravilha de Marcos passo a ler portanto Marcos isto no capítulo 10 na sequência daquela daquele encontro de Jesus com o jovem que diz já faço já cumpro todos os mandamentos o que é que eu posso fazer mais Jesus disse deixas tudo tem parte não é? e o jovem afastou-se tristor foi incapaz de largar tudo então os discípulos dizem então Marcos eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros quem pode então salvar-se? fitando neles os olhos Jesus respondeu aos homens é impossível mas não a Deus porque a Deus tudo é possível fitando neles os olhos escreve portanto o evangelista este detalhe assinala podemos lê-lo como a essencialidade do que Jesus nos quis transmitir que é afinal a incomensurabilidade do amor de Deus por cada homem por cada mulher e verdadeiramente a grande experiência da fé verdadeiramente a grande experiência da fé é a certeza deste olhar misericordioso de Deus portanto somos vistos por Deus aliás a história da revelação de Deus está cheia deste encontro com o olhar de Deus que é um olhar sobre o que nas nossas limitações nas feridas podemos ser portanto um olhar que nos confirma que nos liberta que nos resgata que nos ajuda a ser podemos dizer o olhar criativo de Deus pegando-me uma sequência de Maria Gabriel Olhançol no olhar capaz de abrir uma luz ao fundo da contradição portanto é esta a minha proposta de contributo muito obrigada um abraço a minha proposta de contributo